Comissão Mista da Reforma Tributária traça cronograma, Levi Guimarães. O Congresso instalou a Comissão Mista, formada por 25 deputados e 25 senadores, para analisar a reforma tributária. O objetivo é chegar a um texto de consenso, já que na Câmara e no Senado tramitam propostas diferentes. O relator, deputado Agnaldo Ribeiro do Progressistas, traçou um plano de trabalho para apresentar o relatório no dia 28 de abril. Segundo a mesma previsão, ele pode ser aprovado até 6 de maio. Depois, ele tem que passar pela Câmara, onde já seria votado por uma comissão especial antes do plenário, e pelo Senado. O deputado Agnaldo Ribeiro destaca que o Parlamento discute a reforma tributária há mais de 30 anos, e que, dessa vez, há um esforço conjunto para que ela se concretize. Essa matéria está madura, existe já uma compreensão dos entes federados, das necessidades de se reformar o nosso sistema tributário, que é caro ao país. Agora, o que é que nós precisamos? Aproveitar para esclarecer a sociedade. Tanto a PEC da Câmara como a do Senado se concentram em unificar tributos federais, estaduais e municipais, inspiradas no IVA, o Imposto sobre Valor Agregado, que é adotado em outros países. Na primeira proposta, o IVA seria federal, e na segunda, ele ganharia também uma alíquota estadual. Para o relator, Agnaldo Ribeiro, o sistema tributário ainda precisa cobrar menos dos mais pobres. Nosso sistema tributário hoje penaliza o pequeno, o pobre, o mais pobre. Ele é feito para privilegiar quem ganha mais. Então, isso está errado. Então, nós vamos perseguir a justiça tributária no nosso país. Ao longo das próximas semanas, a comissão mista vai ouvir convidados e especialistas. É aguardada a vinda do ministro da Economia, Paulo Guedes, no dia 11 de março. Os congressistas ainda esperam que o governo envie, nos próximos dias, sugestões para serem incorporadas ao relatório. Muitos deles têm criticado o fato de a equipe econômica ainda não ter oficializado alguma proposta de reforma tributária. De Brasília, Levi Guimarães.